A CIDADE NO BRASIL Bom, hoje a gente vai fazer aqui um DVD de Astanga Yoga, que é a prática que eu já faço há uns... Oito anos. Oito anos. O Cristóvão é meu instrutor de Astanga. E eu acho que a gente podia conversar um pouquinho antes, né? Pra dar uma esclarecida. Pra dar uma esclarecida pra quem não conhece. Vamos sentar? Ai, ai. Parece a sala de yoga. A sala do ashram. Bom, Cris, pra começar... Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, mas eu queria que tu desse o conceito de yoga. Ou, já esclarecendo, yoga ou yoga e o que é? Tá, pra começar aí, existe essa relação que fizeram aqui no Brasil entre yoga e yoga. É só uma questão de tom. E qual o significado da palavra? O importante é o significado da palavra, que pra nós veio traduzido como yoga, que significa união. O conceito de união tem a ver com a relação do ser humano com o universo. Só que quando a gente fala universo, eu não tô falando de Deus, eu não tô falando de grandeza. Eu tô falando do universo existente em nós. Desde o nosso microcosmo, ou seja, do sangue, do plasma, dos micro-organismos que habitam o nosso corpo, até realmente a nossa relação com a sociedade. Então, o yoga promove essa união. Quantas práticas de yoga existem? Fala-se entre sete e nove estilos de yoga diferentes. Eu, particularmente, estudei e conheço cinco. São o Hatha... Isso, é o Hatha Yoga, o Raja Yoga, o Karma Yoga, o Gnana Yoga e o Bhakti Yoga. São os mais clássicos, os mais tradicionais. Cada um deles tem um estilo de yoga diferente. No nosso caso, nós praticamos o Hatha Yoga. É a parte física. Isso, do estilo Astanga Vinyasa. Então, o Hatha Yoga, Hatha, significa união pela força. Significa força, potência, poder e materialidade. Esse é o significado da palavra Hatha, que é dividida em duas letras. Hatha. Dentro do Hatha, existem alguns tipos de práticas físicas? Pois, o Hatha Yoga é feito de 32 posturas básicas. Então, nós temos lá a Padmasana, que é uma das posturas clássicas. E dentro da Padmasana, nós temos N variações delas. Ou até mesmo, essa posição é uma variação da Padmasana. Nessa posição que você está, é a Padmasana fácil, é a postura fácil. É uma variação da Padmasana. Então, temos 32 posturas clássicas dentro do Hatha Yoga. E dentro dessas 32 posturas clássicas, dá mais de 3 mil variações. E dentro dessas 3 mil variações, tem mais mil e poucas maneiras diferentes de utilizar essas variações. E o que nós trabalhamos é o Astanga Vinyasa Yoga, que inclusive é muito recente. É muito recente. Recente? Quantos mil anos? Na verdade, ela foi revivida há 90 anos. Mas dentro dos textos clássicos, ela tem mais de 5, 6 mil anos. Mas como ela foi revivida há 80, 90 anos atrás, pelo Krishnamacharya e pelo Patabi Joyce... E o Astanga, tem como dar um significado para a palavra também? Claro. Astanga significa hasta 8 anga partes. 8 partes. 8 partes. Que seriam? Que seriam yamas e niyamas, ou seja, comportamentos. Yamas. Yamas e niyamas. Asana, que são os exercícios físicos. Pranayama, que são exercícios respiratórios. Pratyahara, que é a observação da mente. Dhyana, Dharana e Samadhi. Dhyana é concentração, Dharana é visualização e Samadhi, o estado alterado de consciência, o estado de consciência. Quando a gente fala em estado alterado de consciência, dá a impressão de paranormalidade, não é isso. É ter consciência que você está aqui agora. Então, durante uma prática de Astanga, essas 8 partes têm que estar... Ativas. É por isso que eu me apaixonei pelo Astanga Vinyasa. Porque o Astanga Vinyasa é só exigir isso. Não tem idade, não tem credo, não tem sexo e não tem nenhum tipo de doença que impeça a prática do Astanga Vinyasa Yoga. Só existe uma doença, como diz o próprio Patabio Joyce, que impede... Preguiça. Exatamente. O Astanga Vinyasa, os preguiçosos não suportam, porque é uma exigência permanente. E quais são as precauções que uma pessoa que nunca fez yoga, Astanga no caso, deve tomar para fazer a sua primeira aula? Para fazer a sua primeira aula, a pessoa tem que ter primeiro em mente que ela vai estar adentrando um universo que é extremamente eclético, ou seja, extremamente grande, e que o número de possibilidades são infinitas. Que as pessoas param no medo, elas não se ouvem de verdade. Isso é uma coisa que é muito claro no ser humano hoje. O ser humano vê muito pouco e ouve muito pouco. Então fica quase impossível o ser humano utilizar realmente a capacidade que tem. Porque a capacidade que nós temos de produzir bem-estar é quase infinita. Qualquer pessoa está apta a comprar um match, esticar no chão e fazer essa prática. Existe assim, por exemplo, comece aos poucos ou faça inteira junto com a gente? Nós pretendemos ter uma prática completa, em sala mesmo, comigo praticando junto, num fluxo constante. Aí nós teremos uma outra aula, eu dando essa aula para você e te falando, você fazendo, você conseguir manter a respiração cadenciada e conectada. Aí o corpo flui, o corpo flui. E uma opção para quem está realmente iniciando e não conhece, a gente pretende fazer um step by step. Aprende as três primeiras posturas e fica no looping das três primeiras posturas por três vezes. Então não precisa ter aquele desespero de, ah, não tenho flexibilidade, eu nunca vou conseguir. Não, é construtivo. O yoga, o Astanga Vinyasa Yoga, a beleza do Astanga Vinyasa Yoga é isso. Ela é construída. Você constrói o Astanga Vinyasa Yoga. A série se repete. Exatamente. Além da série se repetir, ela sendo fixa e você tendo essa possibilidade de experimentando postura por postura, até você memorizar a série e depois encaixar isso num fluxo só, até conectar tudo. O que você acha que, por exemplo, só uma meia hora diária de Astanga pode beneficiar na vida de uma pessoa durante todo o dia? Desde a vitalidade, que muda largamente, até a maneira de se relacionar com o próprio corpo e com o próprio ser humano que está à volta dele. O yoga, não o Astanga Vinyasa, mas o yoga, no modo geral, ele está vinculado à nossa vida. Então isso muda muito, a pessoa passa a respirar melhor. Se você passa a respirar melhor, você até começa a perceber, olha, existe gente aqui dentro desse ambiente. Existem coisas acontecendo aqui, sendo que o normal é as pessoas se fecharem nelas. E só o fato... Diante do caos, né? Exatamente. Ao invés de aprender com o caos, de aprender com o universo que está ali, o yoga abre essa porta. Bom, então o caos é bem-vindo em nossas vidas. Somos fruto do caos. Somos fruto do caos, com certeza. Vivemos a consequência de tudo que criamos. Exatamente. E podemos viver bem. Bem dentro da criação. Como co-criadores divinos. Isso o yoga nos ensina. Bom, então... Então vamos brincar um pouquinho? Vamos. Vamos ver como é que é essa brincadeirinha que a gente está falando tanto. Pois é, fala, fala... E não faz. Vamos fazer pra ver como é que é. Vamos lá.